As dimensões da pirâmide de Miquerinos são muito menos grandiosas. Os predecessores, ela demonstra uma grande complexidade nos acabamentos internos e externos. O esterto com granito vermelho e as paredes internas foram ricamente decoradas. Esta inovação só seria de fato adotada no fim da quinta dinastia, quando começaram a adornar as paredes com textos. A pirâmide de Miquerinos contém duas passagens íngremes, ambas localizadas no lado norte da estrutura. A mais alta foi abandonada durante a fase de construção, enquanto a mais baixa, um pouco acima da base do monumento, é a entrada verdadeira. A passagem mais baixa leva à primeira sala, que pela primeira vez, desde o reinado de Djoser, é decorada com portas falsas entalhadas. O complexo piramidal de Miquerinos estava inacabado quando ele faleceu, e foi concluído pelo seu sucessor, Shepseskaf, ainda que apressada e desleixadamente. Mesmo assim, esta estrutura funerária é um divisor de águas na história desse tipo de monumento. A partir de então, a pirâmide encolheu, e o templo mortuário cresceu tanto quantitativa, quanto o qualicar que é dentro do templo mortuário de Miquerinos, que se encontra o bloco mais pesado de calcário já usado em um complexo piramidal, pesando mais de 200 toneladas. O sucessor do rei concluiu o passadiço de Miquerinos com tijolos de argila, embora a parte inferior não passasse de uma rampa simples. Quanto ao templo do vale, foi construído em duas fases. Os alicerces foram inicialmente colocados sul de argila. Assim, o templo do vale logo ficou danificado e acabou sendo totalmente reconstruído durante a sexta dinastia. Três pequenas estruturas, chamadas de pirâmides das rainhas de Miquerinos, foram erguidas junto ao lado sul da pirâmide principal. Uma delas tinha paredes lisas, enquanto as outras duas eram mais básicas, escalonadas. É difícil saber se elas foram projetadas assim ou foram deixadas inacabadas, sem revestimento para aplanar sua superfície. A pirâmide mais a leste foi construída com as salas e corredores tradicionais encontrados em uma pirâmide satélite, destinada a acomodar o Kado Rei. No entanto, um sarcófago em granito foi encontrado lá, levando à conclusão de que foi usada como uma tumba de verdade, em vez de um cenotáfio simbólico. Valendo-se dessas observações, alguns entendem que ela foi inicialmente construída como pirâmide satélite para o Kado Rei, mas seu propósito mudou para servir como tumba de uma rainha. Porém, sua identidade permanece um mistério.